Clima de favela, só com o DJTK Só com o DJTK, entendeu, véinho? É nóis que tá, ó Aí! Tô na massa, ó caralho Oi, 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 oi Madrugada bolada Mó frio em SP Hoje o clima tá perfeito Excelente pra fuder Madrugada bolada Mó frio em SP Hoje o clima tá perfeito Excelente pra fu... Ela vai rebolando em cima Ela vai rebolando embaixo Vai fuder gostoso Fumando um baseado 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 Tô com o moldo do bom Que me dá tesão E eu vou fumar ele com você Tô com o moldo do bom Que me dá tesão E eu vou fumar ele com você Eu fumo maconha, não fumo à toa Só fuma da verde, aqui tá boa Eu fumo maconha, não fumo à toa Só fuma da verde, aqui tá boa Vai fuder gostoso fumando um baseado Vai fuder gostoso fumando um baseado Lima de favela, só com o DJTK Só com o DJTK, entendeu, velhinho? É nóis que tá, ó Aí, tô na massa, ó caralho E aí, Godó, explode fã Madrugada bolada, mó frio em SP Hoje o clima tá perfeito, excelente pra fuder Madrugada bolada, mó frio em SP Hoje o clima tá perfeito, excelente pra fud Ela vai rebolando em cima, ela vai rebolando embaixo Vai fuder gostoso fumando um baseado 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 Tô com o moldo do pão Que me dá tesão e eu vou fumar ele com você Tô com o moldo do pão Que me dá tesão e eu vou fumar ele com você Eu fumo maconha, não fumo à toa Só fumar da verde, só fumar da verde Aqui tá boa Eu fumo maconha, não fumo à toa Só fumar da verde, aqui tá boa Vai fuder gostoso fumando um baseado Vai fuder gostoso fumando um baseado E aí Godoy Explode Funk Tá lançando só pedrada Pode vir que eu já tô de capacete E aí Quer receber mais conteúdos como esse? Então acesse já Godoy Explode Funk Tudo em um só canal Não, não, não Não, não, não